Vamos falar de, adivinha, isso mesmo, Covid-19. Eu volto a acionar novamente ela, a porter Daiana Oliveira, para saber aí do boletim epidemiológico que foi divulgado. Dai, como é que está a situação? Houve uma redução ou não? Olá, Israel, novamente. Olha, de ontem para hoje, não. Nós tivemos um aumento na notificação de novos casos e tivemos mais dois óbitos registrados. Desses dois óbitos, um foi no dia 6 de julho, registrado no boletim de ontem, quarta-feira, e outro aconteceu no dia 2 de junho e entrou no boletim de ontem após esta informação. As mortes são de uma mulher de 37 anos que tinha hipertensão e obesidade. Essa morte do dia 6 de julho, a morte do dia 2 de junho, que entrou no boletim de ontem, tinha a mulher também de 73 anos, tinha doença pulmonar, tinha hipertensão. A doença pulmonar dela é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, sabemos que são agravantes para quem testa positivo para essa doença muito grave. Então, nós vemos a discrepância, né, Israel? Uma pessoa muito nova e uma idosa. Então, a Covid está atingindo todos, né? Isso começou aí no início somente com os idosos, mas hoje todos nós somos grupos de risco. Bom, de acordo com o boletim, ontem nós tínhamos 58 pessoas hospitalizadas, 8 pacientes aguardando leitos ali na unidade de pronto atendimento, a UPA 24 horas. Nenhuma pessoa aguardando leitos de UTI no hospital auxiliadora. Os leitos de UTI operaram ontem, na rede pública, com 80% da sua ocupação. De acordo com o boletim de ontem, 24 leitos da rede pública, leitos de UTI, estavam ocupados dos 30 que estão disponíveis hoje na rede pública. Os leitos de enfermaria operaram com 57,4% da sua ocupação. Já os leitos de UTI da rede particular de saúde operaram ontem com 25% da sua ocupação. De acordo com o boletim, nós tínhamos aí 12 leitos ocupados, 3 leitos ocupados dos 12 disponíveis, perdão. Bom, temos aí 470 mortes desde o início da pandemia, 18.359 casos desde o início da pandemia também, de pessoas que já testaram positivo para a Covid-19. E agora vamos atualizar os dados do vacinômetro aqui em Três Lagoas. De ontem para hoje, a taxa de imunizados não cresceu muito. A máscara às vezes falta um pouco o ar da gente. Bom, nós tivemos aí uma, nós estamos com uma taxa de imunização de 17,44%. O município já imunizou 50.226 pessoas. 17.690 pessoas aqui em Três Lagoas receberam a primeira dose. 3.809 receberam a dose única da Janssen. Perdão, eu disse que 17.690 receberam a primeira, mas receberam a segunda dose, tá? Bom, a central de imunização estava funcionando até às 19h, Israel. Porém, agora, a Secretaria Municipal de Saúde informou que vai operar, vai fazer o atendimento ao público somente até às 17h. Isso porque o estoque de vacinação ali reduziu muito e agora eles aguardam uma nova remessa do Ministério da Saúde, que será distribuído pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul, para fazer uma nova estratégia, anunciar os novos grupos que serão imunizados aqui em Três Lagoas. Então, o atendimento na central de imunização segue até às 17h. Porém, a coordenadora de imunização, a Humberta Zambuja, já informou que nas unidades de saúde a vacinação segue, porque ainda tem doses disponíveis, tá? Quem precisar procurar a central de imunização, então, somente até às 5h da tarde e a central começa a funcionar a partir das 8h da manhã. Volto com vocês, Israel. Valeu!